...amigos do Montenegro. Aplausos 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 O chocinho que está azeitado Em bailiás Música Um talzinho mais galante Ó meu menino Jesus Nós nos queremos adorar Já vem o sacerdote Já nos estão a fechar Já nos estão a fechar Entram as cores de entrar Na labinha que doei Adorai o Deus menino Que nasceu para o nosso bem Que nasceu para o nosso bem Ó meu menino Jesus E na boquinha de riso Dá um pouquinho de luz Que é isso que eu preciso Que é isso que eu preciso Ó meu menino Jesus Que é isso que eu preciso Que é isso que eu preciso É isso que eu preciso Que é isso que eu preciso É isso que eu preciso Que é isso que eu preciso O meu menino Jesus Como já foi dito Nós viemos do Algarve Do Conselho de Faro A nossa freguesia é Montenegro E estas tradições lá no Algarve Costumavam-se cantar Dia Dando Bom A partir do Dia Dando Novo Chamado Dia Dando Bom É que se cantava de porta em porta E cantava-se por necessidade Por vezes era só um grupo de homens Outras vezes era um grupo místico E até haviam grupos de crianças que cantavam Esta cantiga do Rochozinho Servia para dar caminho até às fazendas Dos lavradores E chegando à porta Já quase terminada esta cantiga Batíamos à porta ou à janela E perguntávamos se queria que cantasse Ou que rezasse Neste caso estamos bem em festa E estamos a comemorar o mês do nascimento do menino Jesus Vamos cantar a oração do menino A senhora dá licença Boa glória A senhora dá licença Boa glória ao alcançar Não há noite mais bonita Que era noite de Natal Nasceu o meu joelinho Antes do galo Antes do galo cantar Antes do galo cantar Já no céu aparecia Uma virgem consagrada Bem-te, que é linda Pede-te de Natal Certo no galo cantar Diz que legenda Tres palavras de seu virgem Onde Deus foi batizado, é desde o livro nascido, nunca espera em que deitado. A senhora está lá dentro, desde o seu estado está bem. Mantenha-nos para a isola, porque a santa é que tem. Mantenha-nos para a isola, porque a santa é que tem. E depois da oração cantada, porque se tivesse morrido alguém da família, certamente que mandavam rezar. Rezaríamos o primeiro verso ao segundo e avalaríamos para outra casa. Nesta altura, como estava em festa e não havia nada de contratempos, abriamos a porta para entrarmos e cantarmos junto ao menino. O princépio no Algarve era feito a um canto de uma das casas, a casa maior, a casa de fora, e era com o tabuleiro de pão e o alqueiro e o meio alqueiro. Umas lindas toalhas. O menino Jesus Algarveu que era em pé e vestido, com cinturão à cintura. E a ornamentar tinha laranjas, cachos de laranjas de tajanas, que é a fruta que, nesta época, abunda ainda no Algarve, e frutos secos, os picos, as amêndoas e as nozes. Bom, entrávamos para casa e iríamos cantar o Haja Alegria. São José e mais Maria, 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 Haja o dia de paz também, muita saúde, até as joas do Senhor, não procuram no bolsar, nem porque ele é fora lá, procuram no meu joelhinho, onde o irão encontrar? Haja o dia de paz também, muita saúde, até as joas do Senhor, não procuram no meu joelhinho, onde o irão encontrar? Haja o dia de paz também, muita saúde, até as joas do Senhor, não procuram no meu joelhinho, onde o irão encontrar? Haja o dia de paz também, muita saúde, até as joas do Senhor, não procuram no meu joelhinho, onde o irão encontrar? Música Música Nesta altura já tínhamos entrado para casa, já tínhamos cantado a oração, já tínhamos passado à mesa onde estava a força para o janareiro de comer e estava na hora de avalar-nos. Haja o dia de paz, e eu acho que a alegria deu tempo para sabermos e provarmos e sentirmos se a mesa estava bem posta, se a chouriça era do ano passado, já dava mançosa ou se o vim pedindo da água. Estava na altura de cantar outra oração, a oração do rei, era a altura de partirmos para outra casa, mas faltávamos receber mais qualquer coisinha para a gente trazer nos alforos. Por isso os homens, aos homens, era aquilo que nos dava, era aquilo que nos traziam, mas teria que se cantar às vezes algo que mexesse com os donos da casa e fossem lá debaixo do colchão buscar umas moedinhas que também faziam jeito. Então vamos cantar o rei, e era nesta cantiga que pedíamos as bolas, não é? Que era a tal jogadora que eu estava falando. Então, como o Ricardo há pouco disse, estamos limitados às vezes ao transporte, temos que contar com a hora de regresso, outras tantas conviávamos para cá, e os motoristas têm um tempo limitado. E as câmeras também têm as gavetas um bocadinho vazias, e não dá para trazer os motoristas. Portanto, temos que se limitar. Muitas vezes a gente queria conviver e chegar mais cedo, e estarmos, e conhecermos um pouco daquelas terras que visitamos, mas nos dias de hoje tudo já há dificuldade. Então vamos cantar a história do rei, aquilo que eles passaram e foram enganados para encontrar o menino. E a dada altura vamos pedir a esmola, e o Ricardo vai-lhes dar então a esmola, e nós agradecemos. Quando a esmola é boa, às vezes tem dois versinhos bonitos para agradecer. Quando a esmola às vezes não é boa, também são decorados dois versos assim ainda melhores. Nós não podemos entregar na sessão de boas-vindas, mas temos aqui uma esmola para eles, uma lembrança, por passagem deste grupo dos Amigos de Montenegro, por Almeida. Por isso nós vamos dar esta mensagem ao Sr. Mário Sidónio. E porquê não sei se ele se chama Sidónio, se é Sifrónio. Ele se chama Sidónio, mas há toda hora que ele se chama Sifrónio. O Drónio Sidónio se chama Sidónio. A CIDADE NO BRASIL 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 que vai encerrar e juntar a imagem devolucional com o livro para ser uma imagem de devoção. E achamos que o menino é o mais indicado para este cantar ao menino. E a quem deseja, fica antes de sair, antes de dizerem se gostam do presente ou não, fica uma boa viagem até o Agar e esperemos encontrar por aí, por estes caminhos, porque reparem bem que até em Bruxelas encontramos gente besta. Mas que seja sempre um encontro da amizade e que seja um encontro daquilo que nos une, que é este espírito folclórico, sem dúvida, convido também. Ainda vamos ficar a voltar, haverá outras oportunidades. O meu nome é Sidónio, mas a gente teria que lhe contar um dia mais tarde a história do Sifrona. Não é esta a casa mais correta para lhe contar, mas é uma história muito engraçada. Engraçada? Trabalho no hospital. E, a dada altura, quando a gente apanha certas pessoas, que se base os velhinhos, não só os velhinhos, é complicado a gente estar numa cama e tem de se prender às vezes com o manito. E então, a senhora trocou o nome e chamava o Sifrona, mas dizia assim umas coladinhas. Não é o mais indicado. Não é o mais indicado. Não é o mais indicado. Antes de agradecer-vos, deixamos a todos vós muita saúde. Até uma próxima oportunidade. Estes são os nossos campings. Temos mais dois na camisa. Algum dia vão sair à rua. Nem sempre é fácil de a gente soltar. E, mais que ainda estamos, são umas três semanas de sairmos para a rua. Agora é que começaríamos a soltar para fazer os ensaios. Mas cada terra do Sifrona começa mais cedo. Lá, só a partir do dia de ano bom, ano novo, é que se começava a cantar. O jantarino está muito bom. A sopa da pedra. Maravilhosa. E o portão de doce. Está claro. Está tudo bom? O vinho. Ali. Desejamos muita saúde. Em nome de Deus, digo-vos até uma próxima oportunidade. E vamos agradecer a todos, não só a agentes da América que nos receberam e que já levaram também as minhas tradições até Montenegro. Vamos agradecer a todos, em geral, por os dois versículos bons que temos que ir para buscar. E até sempre. Aplausos. 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 Obrigado.